Os Infectados Os Infectados da salveira, Infectados da salveira o veneno Os Infectados da salveira o deixe a festa assustada fervendo Os Infectados da salveira, Infectados da salveira o veneno Os Infectados da salveira o deixe a festa assustada fervendo Os Infectados da salveira, Infectados da salveira o veneno É quem comanda o som, Pelado e o Atila já bota De o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno É curtição Os Infectados da salveira, Infectados da salveira o veneno Os Infectados da salveira o deixe a festa assustada fervendo DJ Júnior Vidal Os Infectados da salveira, Infectados da salveira o veneno Os Infectados da salveira o deixe a festa assustada fervendo DJ Júnior Vidal É quem comanda o som, Pelado e o Atila já bota E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno É curtição Seja o Vidal, é quem comanda o som, Pelado e o Atila já bota E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o bis apréira E o Alan, com a pura emoção, Infectados da salveira o veneno E o Relaxa o km, E o Amante